Já decidiu o destino de suas próximas férias? Olha esse passeio! Tá pensando que é lá na África? É aqui no Nordeste Brasileiro! Com uma campanha que exalta as belezas, culturas e tradições das cinco regiões do Brasil, o Ministério do Turismo quer mostrar que os destinos brasileiros têm o mesmo padrão dos internacionais e lembra, férias é no Brasil! Nós estamos querendo ofertar essa comparação positiva, que é mais perto, viagens podem ser feitas em um período mais curto, então é uma alternativa que vale a pena e esse é o objetivo da campanha, além evidentemente de trazer o trade turístico para replicar, aumentar o impacto dessa campanha, aumentando assim o impacto econômico na retomada do desenvolvimento, no emprego, nos negócios que o Brasil tanto precisa. A campanha também mostra que o turismo gera empregos e ajuda a movimentar a economia do país. Só no ano passado, a atividade injetou 163 bilhões de dólares no Brasil. E para 2018, é uma previsão de que quase 8 milhões de brasileiros sejam empregados em atividades diretas e indiretas do turismo. E a procura por destinos nacionais já está aumentando. Nessa agência, no Distrito Federal, as pessoas têm comprado cada vez mais viagens para dentro do país. E uma das razões é a alta do dólar. Movimenta toda uma cadeia produtiva, que é o que a gente costuma falar, né? Companhia aérea, operadoras, agências de viagem, bares, restaurantes, hotéis. Então, assim, gera muito emprego e movimenta bastante a economia. A gente viu que em 2017, 2018, houve uma recuperação. A gente não teve essa dificuldade financeira para o empresário do turismo, porque teve um aumento que pode aumentar bem mais. E quem viaja pelo Brasil, aprova. Muito, não tenho vontade nenhuma de ir para fora. Acho que a gente tem coisas muito mais interessantes do que lá fora. O Brasil tem lugares maravilhosos, né? Que a gente tem que conhecer também, tem que valorizar, né? Eu viajei pouco para o exterior, porque eu acho que tem muita coisa, ainda tenho sonhos a realizar aqui, que ainda não fiz. Conheço muito do meu país, quase todos os estados, com exceção de Santa Catarina, que é um dos meus sonhos, né? O resto dos estados todos, praticamente, eu conheço. Tem muita coisa bonita, eu diria para vocês, que vale a pena conhecer o nosso país.